Música Pedra aqui, ó, fazendo o meio filme, né, que falou. Aí, nesse outro lado ali também, ó, ter de topo, porque tá colocando já o calçamento, ó. Aí não tá passando carro, nem moto. Aí eu tô aqui, né, mostrando a vocês, ó. Aí eu acho que essa semana eles já vão começar. Vim pra cá, né? Eu vou até ali mostrar a vocês como é que tá, né? Ó, gente, já começaram daquela rua ali de cima, ó. Tá vendo? Aí não tá passando carro nenhum pra cá, ó. Ó, como é que tá aqui, né, ó. Aí já coisaram aquele pedaço, que eu não sei também se vão abrir rua pra lá. Aí vai coisar pra cá, né, ó, agora. Que é aqui na minha rua, né, que a minha casa já é ali. Onde tá aquela plantinha ali no vaso. Ó, aí eu só vim mostrar aqui a vocês, né? Tá assim, né? Quando eles estiverem fazendo pela aqui, aí eu gravo mais um pouco pra vocês. Tchau. 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 Bom dia, gente, tudo bem? Olha, hoje eu vou gravar aqui pra vocês, organizando aqui a minha sala. É porque a poeira tá muito grande, que nem ontem eu mostrei aí a vocês como é que tá aqui a minha rua, né? Por conta da obra que tá tendo, calçando aqui a poeira terrível E eu tô aqui, minha gente, só fazendo as coisas assim pelo meio, né? Só pra não ter muita sujeira mesmo Mas eu vou virar aqui a câmera e mostrar aqui a vocês Como é que tá aqui a minha sala Eu vou tirar aqui o tapete pra lavar, né? E não vou colocar mais Enquanto não terminar de coisar aqui a rua, não vou botar mais o tapete Aí eu vou mostrando hoje o que eu for fazendo, eu vou mostrando a vocês, tá bom? E também, minha gente, uma grande, grande conquista Que nós tivemos essa semana, né? Que Deus abençoou grandemente e nós conseguiu Eu vou virar a câmera e mostrar a vocês o que é, tá bom? Aqui pra nossa casa, uma grande, grande milagre de Deus Tá bom? Eu vou logo virar aqui a câmera, né? E deixar de conversa, vamos lá A sala tá assim, ó Aí eu vou tirar o tapete pra lavar Porque Poeira tem demais, né? Não dá pra ver por conta que o chão é Esse piso, né? Mas Ó A poeira As coisas também, ó Eu limpo mais, ó Eu branco não dá pra ver muito não, né? Mas, ó Aí eu também não vou tirar as capas de almofada Vou forrar esses mesmos panos, né? Porque, minha gente, a poeira Tá grande demais E depois que terminar aqui, né? Essa obra dessa rua Vou dar uma limpada nesse sofá Pra tirar toda a poeira, né? E eu vou dar uma organizada pela aqui, tá certo? Quando terminar tudo, a faxina vai ser grande Ó isso aqui, ó Ontem vocês viram, né? Os carros derramando Pé dali Aí a poeira sobe, minha gente E vai botar mais, né? Hoje e amanhã Depois até terminar aí a rua Ó Tá vendo? Aí a cozinha também aqui Ali, minha gente, tá Empestado Foca aí Tudo empestado de poeira, ó Mesa Tudo, né? Mas é assim mesmo E deixa eu acender aqui Esta luz Acendei mais esta Pra ficar claro aqui Que tá aqui no meu corredor, minha gente A nossa Peraí, tá bom? Vou mostrar daqui a vocês, né? Essa grande Benção Olha, minha gente Vocês sabem o que é isso aqui? Sabe, né? Pois é, gente Olha A gente conseguiu Né? Deus abençoou E Conseguimos comprar aqui o forro Da nossa casa Olha Que benção de Deus, né? Glória a Deus Eu tô muito feliz A gente colocou esse pano aqui, ó Por conta que isso aqui É bem amolado Passar Isso corta Ó, aí já tá aqui, ó Todo o forro da nossa casa, né? Nossa Tô tão feliz Tô feliz que vocês nem imaginam, minha gente A felicidade que eu tô aqui E a poeira da minha casa, né? Glória a Deus Vai diminuir bastante, né? Tão calçando aqui a rua Que não vai ter muita poeira Não vai ter mais poeira caindo pelo teto, né? Porque a gente Vamos forrar a nossa casa Agora nós só vai esperar o rapaz, né? Que é um colega da gente Deixa eu virar Meu esposo já falou com o colega dele, né? Que coloca forro Que foi um dos predeiros, né? Que fez aqui a nossa casa também Que ele também coloca forro Aí ele disse que ia vir já essa semana Mas não vai vir por conta que ele Tinha outro serviço pra fazer Aí ele disse que já tava atrasado, né? Aí só vai vir, eu acho que, pra semana Aí ele vai terminar o serviço dele Pra poder vir colocar aqui o forro da nossa casa, né? Mas a felicidade já é grande demais Que ele já tá com forro aqui em casa, né? A hora que ele vem Já vai começar a colocar, né? Vai forrar a casa toda, toda mesmo, né? Glória a Deus Tô muito feliz E agradecida a Deus, né? Porque Deus deu a saúde Deu o nosso trabalho, né? E deu Ajuntamos dinheiro pra comprar aqui o nosso forro, tá bom? Então espero que vocês gostem, né? Do vídeo de hoje E eu vou começar aqui a limpar A minha sala, né? Deixa eu colocar aqui esse pano aqui É... Dá aqui uma limpadinha, né, minha gente? Porque faxina mesmo Eu não vou fazer agora Por conta Capoeira tá grande demais, né? Então, ó Vou começar E vocês vão me acompanhando, tá bom? Eu não vou fazer agora I'm just getting started Why is it on the target? Now, now You're the better one It's your king of God I'm just getting started Why is it on the target? Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Amém, amém. No, no, no Can't let me put that, I guess I'll never learn Every time I break, there's just more pain to burn But never, never, never learn Do the betters of water, still kingdom come I already finished here, I've organized my room I passed a wet pan on the floor Because it was agonia, right? A pessoa pisar em areia, minha gente Porque areia tinha monte Aí eu deixei aqui a porta fechada Levantei ali a cortina pra entrar aqui uma claridade E já começaram, né, trabalhar aí na rua Aí a poeira fica entrando pra dentro, né? Aí eu fechei pra não entrar tanto, né? Aí eu limpei ali, ó Forrei aqui o sofá, aqui também eu não tirei, ó As capas de almofada e esse pano Porque ele não tá tão sujo, né? Ainda dá pra ficar uns dias Limpei pela aqui, ó Tá tudo limpinho agora E cheirosinho, né? Ó Limpei aqui também Aí aqui, minha gente, tá aqui, ó Eu ainda vou limpar aqui a minha cozinha Que tá uma bagunça Olha pra vocês verem aqui a cor do pano, ó Que eu limpei só, ó Essas coisas aqui, ó Da sala, ó E ó o jeito que ficou o pano Aí eu vou agora varrer aqui a cozinha Foca aí Varrer aqui a cozinha Só que eu não vou mostrar varrendo e limpando aqui não, tá bom? Porque eu tô cansada O calor tá matando, minha gente Aí eu vou organizar aqui Aí depois eu volto com vocês, é Preparando aqui o meu almoço de hoje, tá certo? Então até mais tarde Gente, eu voltei de novo Aí pela aqui, minha gente Já é pós-almoço Já almocei Já lavei aqui toda a louça que tava suja Aí já limpei aqui o meu fogão A pia, né? Aí eu disse que ia gravar, né? Fazendo o meu almoço Mas eu acabei esquecendo Mas eu vou mostrar aqui a vocês o que eu vou fazer agora Deixa eu virar aqui a câmera E mostrar a pia limpinha, né? Sem louça nenhuma Dei uma limpadinha aqui no fogão Aí aqui, ó Eu vou agora arrumar minhas coisas aqui Do tempero, né? Essa cesta aqui Pra mim colocar ali em cima Fazer o cantinho do tempero Aí, ó Tem essas duas garrafinhas aqui, ó Que foi Uma bebida que compraram aqui em ano novo Aí eu peguei essas tampas de Deixa eu ver se sai aqui Tá dura É tampa de champanhe E coloquei nelas, ó Aí uma eu vou colocar Óleo E outra eu vou colocar o vinagre Pra ficar bonitinha, né? Porque as garrafas que vem O óleo e o vinagre são feias, né? Aí eu queria comprar aqueles bicos dosador, né? Se eu encontrar Eu vou comprar pra colocar assim Não, eu deixo essas tampinhas mesmo Que são de garrafa de champanhe E eu cortei um pouquinho Que elas... Esse negócio aqui é grande Deixa eu tirar aqui Pra mostrar pra vocês Ó, gente Aí esse negócio aqui, né? Ele é maior Aí eu cortei, ó Pra ficar mais pequenininho Pra tampar elas E... Ó Cube certinho, ó E ela é dura pra sair, ó Fica bem tampadinha, né? Aí eu vou colocar aqui Tirar ali Ó, que as minhas coisas de tempero Tá aqui, ó Aí eu vou lavar aqui As tampinhas Ó, que tá bem suja de poeira Depois eu quero comprar uma... Uma tinta Pra me pintar as tampinhas, né? Porque eu só não sei que cor Eu pinto, minha gente Se eu pinto de branca Ó, aqui é um branco Mas é um... Ele já ficou meio amarelado Ou a poeira Tá vendo? Aí eu vou arrumar tudo na cestinha Aí quando eu arrumar Eu vou mostrar a vocês, tá bom? Ah, outra coisa Esse móvel aqui Que eu fiz, né? Pra colocar o bujão Eu não sei se eu coloque ele aqui E o fogão mais pra lá, né? Eu vou ver aqui Se ficar bom Eu coloco ele nesse cantinho Tá bom? Aí eu vou mostrar a vocês Quando eu fizer aqui Só que eu não vou gravar, não Vou só fazer aqui Quando tiver tudo no lugar Eu mostro a vocês Olha só Já coloquei aqui, ó Aí eu tinha colocado a mesinha pra cá Só que não deu certo, minha gente Porque o fogão ficou aqui desse lado, né? Aí eu não gostei Aí eu voltei ele pro mesmo lugar Aí aqui na cesta, ó Coloquei aqui, né? Meus... Lavei os vridinhos Esse aqui é um tempero que eu fiz, ó É alho e sal Aí aqui nessa, ó Tá o meu óleo E aqui o vinagre, ó E esses outros, né? Onde fica os outros temperinhos, ó Tem bicarbonato É açafrão É colorau Aí ficou aqui, ó Aí também coloquei ali Esse papel toalha E aqui na cozinha, né? Já tá tudo Ok Aqui na mesa É... Deixei aqui a bandeja por enquanto Com as garrafas, né? As coisas aqui, ó Deixei aqui Que antes eu colocava ali Mas eu vou deixar Aqui na mesa mesmo Então, ó O vídeo de hoje foi esse, tá bom? Mostrando aqui a vocês Um pouco da minha rotina, né? E mostrando aqui Como tá A obra aqui na rua E mostrando a vocês também, né? O forro da minha casa, né? Que foi essa benção de Deus, ó Então, ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijinho enorme no coração de todos Fica com Deus E até o próximo Tchau Tchau Tchau